Agora que nós já fizemos a liberação do SEO, desse subsistema aí, que a gente pode instalar o Linux, a gente vai fazer a instalação de fato do Linux dentro do nosso Windows 10. É bem simples para fazer isso, a gente vai ter que entrar lá no Microsoft Store da vida. Bora fazer isso. Essa parte é bem mais tranquila que a outra. Você vai clicar aqui em Windows, no logo do Windows, ou apertar a tecla Windows aí do seu teclado e escrever aqui Store. Aí vai abrir e vai dar a opção de Microsoft Store. Clica nela, vem aqui na pesquisa e procura por Ubuntu, beleza? Na busca do Microsoft Store. Vai dar um Enter, aí abre todos os Ubuntu, outras distribuições Linux até, mas eu quero que você pegue essa daqui, a Ubuntu, a primeira, beleza? Clica nela, nessa opção e clica aqui no botão Instalar. Vai perguntar se você tem um usuário, um login, né? Tem que ter um login da Microsoft, não tem o que fazer, senão se você não tivesse, você vai ter que criar a sua conta aí, da sua Microsoft Store. No meu caso, já tenho aqui, vou só fazer o login mesmo. Então deixa eu fazer o login aqui, que a gente já continua. Opa, errei a senha aqui, editei a senha errada. Beleza. Digita a sua senha e vai fazer a autenticação feliz da vida. Opa, acertei na primeira, hein? Aí você clica de novo em Instalar. Aí você clica primeiro e não vai assim, né? Que você pôs o login, a senha já vai. Clica, tem que clicar novamente. Aí ele vai fazer a instalação, bem de boas, que é bem rápida até para ser feita. Depois você clica aqui em Iniciar. Aí vai abrir esse rolê aqui, ó. Aí demora um pouquinho, beleza? Realmente demora. Após ele terminar isso, ele vai te pedir um usuário e senha. Como demora um pouco, eu vou parar o vídeo por aqui, né? E aí eu vou partir para a próxima parte aí. Vai aparecer para você digitar o seu usuário ou administrador. Você vai ter que escolher um nome de usuário e um nome de uma senha. Então, deixa aí, segura o tempo. Quando realmente aparecer isso, vai lá no próximo vídeo que eu vou estar ensinando o que você deve fazer e qual o cuidado que você deve tomar na sua escolha de usuário e senha. Show? Beleza? Então, até daqui a pouquinho no próximo vídeo. Assim que pedir o usuário e senha nessa tela. Abração. Falou. Tchau. 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 Tchau.